Josi Luzi Revan Josi Luzi Revan Josi Luzi Revan Josi Luzi Revan Mãe, tá trazê-me a cã-pai 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 Corpo dela Corpo dela faz-ma tare Sa dela faz-pecare Me deixa esborrado, bem equivocado Dormi do teu lado, eu começo um novo sonho No sol da minha vida, sempre tu serás a estrela Mas não venha só, me remexe só Desse jeito o moço só vai me fazer se matar Sala dela, juro, vai me fazer só pegar Leva minha vida, vai matar devagar Eu que sou bem louco, lhe aperto num canto Eu beijo na boca, lhe ponho um consente, baby Vai ser minha dama, por favor, juro, não se finja só Não se finja, baby Vem cair comigo Atrás e mata, mana moça vai me fazer se matar Por que a boca dela atras e mata Quando ela fala, vamos se calar Por que a boca dela atras e mata Mana moça vai me fazer se matar Por que o rabo dela atras e mata Quando ela passa pra poitibarão Por que o corpo dela atras e mata Atras e mata, mana moça vai me fazer se matar Por que o rabo dela atras e mata Reco, reco, reco 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 Reco, 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 reco Reco, 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 reco Reco, 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 reco Reco, 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 reco Reco, 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 reco Abertura